Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Renata Bidalla e hoje estamos aqui na Dalla, a minha loja especializada em vestidos de festa. E hoje eu trouxe uma paleta que nunca sai de moda para mostrar algumas opções de vestidos para vocês. São os tons de rosa. Eles são perfeitos para as madrinhas que buscam um visual moderno, feminino e cheio de personalidade. O rosé, por exemplo, é um clássico e atemporal. Ele transmite delicadeza e suavidade, sendo o ideal para cerimônias ao ar livre durante o dia. Esse tom traz um toque romântico e sutil que combina muito bem com cerimônias intimistas. Além disso, o rosé tem uma versatilidade incrível, se harmonizando muito bem com cores neutras e até mesmo com brilhos discretos, seja no dourado ou no prato. Já o rosa pink é para quem deseja uma entrada marcante. Ele é ousado e vibrante e é perfeito para aquela madrinha que busca se destacar. O rosa pink combina muito bem com casamentos noturnos ou celebrações mais glamurosas, onde a intensidade do tom ganha vida com a iluminação. Esse tom traz um toque de modernidade e combina muito bem com acessórios dourados. Entre o rosé e o pink também temos o blush e o fúcsia, que são um equilíbrio perfeito entre delicadeza e presença. O rosa blush, por exemplo, é perfeito para as madrinhas que buscam um visual delicado e também que querem manter a elegância na sua produção. Já o fúcsia é um meio termo moderno e criativo, que traz um toque de diversão e ousadia para a produção. A versatilidade dos tons de rosa é incrível. Eles podem ser combinados com outras paletas, desde o dourado, o cinza e até o verde, com um contraste interessante. Seja qual for a sua escolha, os tons de rosa trazem frescor e feminilidade ao visual, fazendo com que as madrinhas fiquem incríveis em qualquer estilo de cerimônia. O vestido Kina cor rosé é um modelo ideal para quem busca sensualidade com elegância. É um vestido com um corte enviesado, de alças finas e um super decote nas costas. Ele tem um detalhe de cauda que pode ser utilizado por cima dos braços, principalmente pensando na entrada da madrinha na cerimônia, ou então deixar ele solto, enfatizando a silhueta. Na paleta rosa pink, temos o vestido Renata como uma excelente opção. De um ombro só, com uma capa esvoaçante que traz um movimento e personalidade para a peça. Ele é inteiro pliçado e é ideal para cerimônias ao ar livre, tanto no campo quanto na praia. Já uma proposta mais noturna, o vestido Stella é inteiro em zibeline, de um ombro só, com um babado na alça. Seu shape é mais justo, o que valoriza e enfativa as curvas do corpo. É um vestido muito elegante e sofisticado, é ideal para cerimônias à noite ou até mesmo fim de tarde. Na dala, você encontra uma variedade lindíssima em tons de rosa, desde o romântico rosé até o vibrante rosa pink. Temos modelos para todos os estilos e ocasiões, incluindo opções de longos, midis e curtos, que vão atender perfeitamente o seu evento, seja ele mais formal ou descontraído. Além disso, trabalhamos com uma variedade de paletas e tamanhos, com preços acessíveis e excelente custo-benefício. A média dos nossos vestidos é de R$ 750,00. Se estiver em Goiânia, venha-nos visitar na nossa loja física, estando localizados na rua 134 do Setor Sul. E para quem está em outras cidades, o nosso site está à disposição com envios para todo o Brasil. Não deixe de conferir nossa coleção completa. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe aqui nos comentários qual outra paleta você deseja ver aqui no canal. Um beijo e até a próxima!